Boa noite, gente. Boa noite. Bom, pedimos desculpas aí por esse atraso, mas absolutamente involuntário. E hoje a gente tem essa aula-palestra do ministro Nelson Jobim, dando sequência a esse projeto, a essa investigação que a gente quer fazer sobre a reconstrução histórica no âmbito do direito constitucional brasileiro, especialmente do processo constituinte. E o ministro Nelson Jobim teve uma posição privilegiada no Congresso Constituinte e participou dos vários debates e atuou como relator, subrelator, viveu todo aquele momento especial. E é também um observador privilegiado desse cenário, tendo dialogado com juristas, políticos, economistas, e vivenciou, portanto, toda essa quadra. E depois também teve a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento institucional, já no Ministério da Justiça, no governo, antes, desculpe, para não deixar nenhuma lacuna, pelo menos nessa apresentação rápida, teve a participação na revisão constitucional, como relator, aquela reforma que acabou resultando na maioria dos esforços frustra, mas aquilo serviu um pouco de catarse, de momento de discussão para o debate que seguiria no processo de reforma constitucional do governo Fernando Henrique, quando ele foi ministro da Justiça. Depois teve toda a experiência que os senhores conhecem, também, no Supremo Tribunal Federal. Nós temos, então, hoje, essa rara oportunidade de estabelecermos esse diálogo com alguém que tem, realmente, essa vivência peculiar, em termos de constitucionalismo brasileiro. Nós sabemos todos, eu tenho ressaltado aqui, que essa Constituição, hoje, desperta muita curiosidade, porque é um texto analítico, é um escaravelho que voa. Ninguém esperava que isso pudesse decolar, mas isso, de alguma forma, se consolidou e vem produzindo, talvez, o maior grau de estabilidade que nós, depois o Walter Costa Porto pode nos dizer isso, mas o maior grau de estabilidade que nós, talvez, tenhamos logrado, pelo menos nos modelos republicanos. Então, acredito que hoje nós temos a oportunidade, pelo menos, de ouvir o Nelson e fazer alguns questionamentos e outros, certamente, que poderemos fazer em outra oportunidade. Nelson, obrigado. Bem, eu agradeço a introdução do Gilmar e vamos conversar, conversar sobre o que se passou, não em termos de direito condicional, mas em termos de verdade operativa do processo legislativo à época. Vocês sabem que, historicamente, o Walter Costa Porto sabe disso, o Brasil não é um país de rupturas. Nós somos um país de transição. Ou seja, toda vez que o regime, historicamente, o regime começa a se acabar, de dentro do próprio regime, vão surgindo a sua superação. Foi o que aconteceu com o regime, com a ditadura militar. Quando começou aquele processo de amnistia, iniciada com o governo Geisel e encerrada com o governo Figueiredo. Houve aquela disputa no colégio eleitoral, Tancredo acabou sendo eleito, depois veio a falecer. Para a eleição de Tancredo, houve a necessidade da aliança, da formação da chamada Frente Liberal, em que o presidente Sarney veio a ser o vice, Tancredo tinha autoridade política de mandar um projeto de constituição. A pretensão de Tancredo era mandar à Assembleia Constituinte um projeto de constituição, mas morreu. Assume o presidente Sarney sem a legitimidade política e ainda em conflito com o doutor Ulisses. Um doutor Ulisses muito forte com o PMDB na presidência do partido e na presidência da Câmara. Cria-se um ambiente de tensão na relação Ulisses, e eu acompanhei muito bem isso de perto, entre Ulisses e Sarney. Bem, quando o Tancredo, aliás, Sarney envia o projeto de emenda constitucional para convocar a Assembleia Constituinte, ele o fez no modelo que o Tancredo queria. O Tancredo não queria uma chamada Constituinte exclusiva, que era a tese da Ordem dos Advogados do Brasil naquela época. O Tancredo queria a votação tal qual enviou o projeto de emenda constitucional enviado pelo governo Sarney. Esse projeto foi enviado à Câmara. Naquela época, considerando a Constituição de 1969, era votado, esta reforma constitucional, essa emenda constitucional era votada em senção conjunta do Congresso Nacional. E o relator foi o deputado Flávio Berrembach, que depois veio a ser ministro do Tribunal Superior Militar. O Berrembach, que era ligado à Ordem dos Advogados, fez um substitutivo todo complexo no sentido de criar uma Constituição exclusiva. O substitutivo do Berrembach foi derrotado e foi aprovado a emenda constitucional. E aí, convocou-se, otorgou-se poder aos deputados senadores eleitos em 1986 e os senadores que vinham de 1982, com mandato de oito anos. Pois bem, aqui criou um problema. E um problema que, normalmente, a doutrina que importa a história de outro país não sabe como resolver o problema. É de que fica uma coisa muito difícil. Em 1986, eu fui candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Não se discutia Constituinte. O debate político não era para elaborar uma Constituição. O debate político era para o PMDB ganhar a eleição. Aliás, toda eleição é assim mesmo. E era para a eleição de governador. O debate político, o debate sobre Constituinte, etc., era uma coisa fechada, Gilmar. Não eram reuniões que se faziam, eu participei muito disso. Mas não tinha nada que apelo popular. A população não sabia que ia ter Constituição ou não. E aí cria um problema. E o problema se cria da seguinte forma. Os deputados e senadores, eleitos em 1982, fazem uma... aprovam uma emenda constitucional e convocam uma Assembleia Constituinte. E aí cria um problema doutrinário. Os deputados e senadores eram constituintes derivados. E aí eles outorgam poderes aos constituintes originários? Ou seja, não pega. Esse problema não dá para trazer o modelo europeu para o Brasil. Sobre de que a Constituinte de 1987 era uma Constituinte originária, porque não era. Porque quem ela tinha poderes de fazer a Constituição nos moldes estabelecidos pelos deputados e senadores que votaram a emenda constitucional nº 26. Bem, feita a eleição, resolve-se. Surge o primeiro problema. E um problema politicamente complicado. Nós tínhamos dois tipos de fazer a Constituição no Brasil. Dois modelos. O modelo de 1891, da Constituição de 91, e o modelo da Constituição de 34. Que era o quê? O governo, o Poder Executivo, mandava um projeto à Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte votava em cima do projeto. Esse modelo era possível com o Poder Executivo forte. Marechal Deodoro e Getúlio. Agora, em 1946, não foi assim. Em 1946, quando Getúlio foi derrubado, em outubro de 1945, e José Linhares, presidente do Supremo, assume a presidência da República, Linhares não tinha nenhuma possibilidade de mandar um projeto de Constituição para fazer a Constituição de 46. Qual foi a solução resolvida em 1946? A solução de 1946 foi a Assembleia Constituinte, os deputados e senadores, que haviam sido eleitos na eleição convocada pelo Getúlio. Porque a eleição de 45, que elegeu os deputados e senadores de 46, a eleição de 45 foi convocada pelo Getúlio em fevereiro de 45, antes de ser derrubado. Quando ele sentiu que a direita europeia tinha recuado, ele então fez uma inflexão para a esquerda. E verificou que os regimes autoritários não caminhavam. Então, com isso, ele convoca a Constituição, mas é derrubado pelo Góes Monteiro e pelos generais, em outubro de 45. Portanto, nós tínhamos dois modelos, em 1987, para fazer a Constituição. O primeiro problema que ocorreu foi na posse. Quando tivemos a posse dos deputados e senadores, cada um tomara um posse no Senado e na Câmara, e depois fizemos a reunião conjunta, essa reunião unicameral, melhor, de deputados e senadores, no modelo da emenda constitucional 26, que havia convocado a Constituinte, o primeiro problema foi presidida, essa sessão, pelo ministro Moreira Alves, que era presidente do Supremo Tribunal. E estava previsto na emenda constitucional que seria presidida pelo presidente do Supremo. O Partido dos Trabalhadores, o líder do Partido dos Trabalhadores, Plínio de Arruda Sampaio, suscitam a questão de ordem. Sobre a falta de legitimidade para participar da Assembleia Constituinte, dos senadores que tinham sido eleitos em 1982, e que, portanto, eram senadores de mandado de oito anos, que ainda tinham quatro anos de mandado. O Moreira Alves resolveu a questão de ordem, dizendo que não, que a emenda constitucional que havia convocado a Constituinte, a emenda 26, estabelecia que os deputados e senadores farão a Constituição e que os eleitos em 1982 eram senadores. E, portanto, não havia como pretender excluir os deputados, um terço do Senado, porque dois terços foram eleitos em 86. Esse terço do Senado eleito em 82 se manteve na Assembleia. Imediatamente, o doutor Ulisses resolve, então, ser candidato a presidente da Constituinte. E aqui surge um problema político que criou uma dificuldade imensa. O presidente Sarney não podia mandar, não tinha força política para mandar um projeto. Lembre-se daquela comissão Arínos, que havia sido convocada pelo Sarney, que era um projeto do Tancredo. A comissão Arínos fez lá um projeto e o Sarney enviou esse projeto. O presidente Sarney envia o projeto à Assembleia Constituinte com uma mera sugestão do Executivo, porque não tinha condição de ser um projeto do Executivo. Mandou texto com uma sugestão para trabalho da Constituinte. E aí surge um problema político curioso. O doutor Ulisses era presidente do PMDB. Tinha sido presidente da Câmara em 86. Dizia ele que precisava ser presidente da Constituinte e também presidente da Câmara. Que o presidente da Câmara tinha que ser o presidente da Constituinte. E por quê? Porque senão ficaria o presidente da Constituinte dependendo do presidente da Câmara para a infraestrutura da Constituinte. Ou seja, a burocracia toda da Constituinte era da Câmara. E o Ulisses dizia, olha, eu preciso ser o presidente da Câmara. Só que o deputado Fernando Lira, que havia sido ministro da Justiça de Sarney logo no início do governo Sarney, que era um nome indicado, referido por Tancredo, resolve ser candidato a presidente da Câmara para disputar com o Ulisses. E no meio da disputa, em fevereiro, em janeiro de 1986, 87, a eleição se deu no dia 2, que a eleição são as sessões preliminares da Câmara. Sarney, a melhor, Lira, descobre que o doutor Ulisses, em 1986, havia encomendado à assessoria da Câmara um trabalho para eventual regimento interno da Constituinte de 1987. Isso em 86. E a assessoria da Câmara copiou, praticamente, fez um ajustamento do texto do regimento interno da Assembleia Constituinte de 46, em que os deputados e senadores da época elegeram uma grande comissão, a chamada comissão Neireu Ramos, que era um deputado, um senador, que havia sido governador, depois foi ser governador, um deputado de Santa Catarina. Aliás, senador para Santa Catarina. E essa comissão Neireu Ramos é que elaborou o projeto de Constituição que veio a ser votado pelo Plenário da Constituinte da época. Os assessores da Câmara fizeram isso. Ao terem feito isso, o deputado Fernando Lira descobre esse texto e distribui esse texto como instrumento de campanha eleitoral dele para a Presidente da Câmara. Dizendo assim, vocês estão vendo o que o doutor Ulisses quer fazer? O doutor Ulisses quer fazer deputados, aliás, constituintes de primeira e de segunda categoria. Os de primeira categoria seriam aqueles constituintes, deputados ou senadores, que participassem da grande comissão para elaborar o projeto e os demais ficam parados, que era a maioria. Que era aquilo que a gente chamava de baixo clero na época. O resultado disso foi o seguinte, Fernando Lira não se elegeu, mas era quase que impossível se falar num texto dessa natureza. Ou seja, num jeito de fazer a Constituição pelo modelo de 46. E aí surgiu um impasse. O modelo de 46 era inviável politicamente, ou seja, não era possível criar uma grande comissão, e o modelo de 91 era inviável politicamente porque o Presidente Sarney não tinha força política para mandar um projeto. E surgiu um impasse. Como é que se resolveu isso? Pragmaticamente. O Dr. Ulisses nomeia como relator do Regimento Interno o senador Fernando Henrique Cardoso. E aí, foi uma reunião de lideranças dos partidos e os partidos designaram ao deputado Bonifácio de Andrada do antigo PDS e eu para elaborarmos um texto inicial. Eu já havia elaborado normas preliminares para iniciar o processo constituinte que foram otorgadas pelo Presidente da Constituição, o Dr. Ulisses, e que regulava a forma pelo qual se votaria o Regimento Interno da Constituição. Apresentamos, o Bonifácio e eu, entregamos ao Fernando Henrique um texto que era nada mais, nada menos do que o texto de 46. Grande Comissão, etc. Aí deu uma revolta brutal dentro do plenário contra o texto de 46. Que era a forma pelo qual a gente provocaria e tensionaria politicamente o plenário. E aí, então, tivemos que fazer uma invenção. E a invenção foi criar, começar do nada. Ou seja, criar subcomissões e comissões. E aí, o que se fez? O que eu vou dizer para vocês é literal. Ou seja, não tem nada que ver com teorias constitucionais, não tem ver com o problema de solução de uma questão prática. O Senado e a Câmara, melhor, o Senado havia publicado três volumes ou quatro volumes das Constituições ocidentais. Eram os volumes marrons. E uns outros volumes das Constituições ligados ao regime da União Soviética. Que era em capa vermelha. Te lembra disso, não é, Volta? O que que se fez? Nós pegamos e tínhamos que resolver o impasse. Então, nós recortamos, pegamos aquele livro e recortamos todos os títulos e capítulos de todas aquelas Constituições. E eu coloquei no chão. Aí, o que que encontrou? Se encontrou um conjunto de títulos e capítulos que se repetiam em todas as Constituições. E nós chamamos aquilo de matérias absolutamente constitucionais. Depois, um segundo conjunto que se repetia na maioria das Constituições. Matérias relativamente constitucionais. Depois, você encontrou um terceiro conjunto que se repetiu em uma minoria das Constituições. Matérias relativamente não constitucionais. e depois, você tinha um outro conjunto, uma série de individualidades que nós chamamos de matérias idiosincrasicamente constitucionais. Porque eram questões lá do leite na Suíça e de aba 4. Com isso, nós, então, fizemos o seguinte. Montamos o número de comissões igual ao número de capítulos que deveria ter a Constituição. Cada comissão, eram oito, cai mais uma terceira, uma oitona, nona comissão chamada Comissão de Sistematização. Este conjunto de oito comissões eram subdivididos em três subcomissões. Cada subcomissão tinha 21 membros. Logo, cada comissão tinha 63 membros. O número típico disso foi o seguinte. Nós pecamos. Nós tínhamos 559 membros da Assembleia Constituinte. Nós tiramos desse conjunto seis, que eram os membros da mesa. Sobravam 553. Fernando Henrique e doutor Ulisses, junto com o senador Richard, José Richard do Pananá, já falecido, que é antigo governador, selecionaram os nomes daqueles deputados, senadores, que eram formadores de opinião e que deveriam necessariamente estar também no fim do processo. Encontramos com isso 49 membros. Líderes partidários, líderes políticos, mas também autoridades, formadoras de opinião e conhecedores de setores. Ora, nós tínhamos 559, tiramos seis, sobrou 553. Tiramos 49, sobrou 504. Dividimos por oito, ficou 63. Aí, cada comissão tinha 63. Depois, dividimos 63 por três, deu 21. E aí, o que aconteceu? Pegamos os títulos e capítulos aqueles que havíamos desenhado e entregamos para cada, criamos cada comissão e subcomissão, levando em conta esse, digamos, esse esquema básico. Mas sempre lembrando que cada, que essa construção tinha que ter oito títulos. Bom, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, e vamos deixar isso também muito claro. É muito mais fácil, no caso, na época, hoje ainda também é fácil, mas na época era muito mais fácil aprovar um texto nessa Constituição do que uma lei. Por quê? Porque o texto da Constituição, Dilma, qualquer texto da Constituição precisava de maioria absoluta. Em dois turnos, numa mesma Câmara que era unicameral, no mesmo Congresso unicameral, para você aprovar uma lei, você tinha que aprovar a lei na Câmara, enviar esta lei para o Senado, ela ser aprovada no Senado, mandar para o Executivo, o Executivo poderia vetar a lei, teria que voltar o veto para a rejeição do veto. Então, era muito mais rápido se colocar dentro da Constituição a maior parte de temas possíveis. então, essa condição de a Constituição de 1988 ser uma Constituição analítica decorreu de uma questão política e uma percepção política de todos aqueles grupos que se organizaram em torno da Constituição para colocar tudo para dentro. Ou seja, todas as pretensões foram para dentro. Dizia o Miguelzinho Reale, que era assessor do doutor Ulisses à época, que aquela Constituição tratava da tanga a toga. E o que era? Aquilo que a gente, na época, chamávamos de sociedade civil organizada e que depois nós aprendemos que não era uma sociedade civil organizada, mas eram sim corporações organizadas da sociedade civil que foram para lá para conseguir aquilo que chamava-se vantagens sociais ou visconquistas sociais, que era a palavra da época e ainda continua, tentando colocar todos esses textos dentro da Constituição. O que que aconteceu numa primeira fase? Reuniram-se as subcomissões, cada subcomissão fez um texto. Então nós tínhamos o quê? Cada subcomissão faria um texto relativa ao título da sua comissão perspectiva. 6 vezes 3, 18. Eram 18 textos elaborados pelas chamadas subcomissões. Esse texto que fosse aprovado nas subcomissões subia depois para a comissão, onde tinha um relator. O relator da comissão juntava os três textos aprovados à subcomissão e aí esse texto consolidado e seria objeto de discussão da comissão. aí a comissão um, a comissão dois, o regimento interno, por exemplo, dizia na época a comissão de organização de Estado, por exemplo. Tinha lá a subcomissão da União, Distrito, Federal e Território, a subcomissão dos Estados e a subcomissão de municípios e regiões. Essa comissão dois, que era a comissão de organização do Estado, acabava fazendo um texto único, mas que na verdade, o Gilmar, tinha coisas que não eram daquilo. E cada, cada comissão e subcomissão queria colocar o maior número de espectro de abrangência da sua competência. Botava-se esse texto. Aprovados os oito conjuntos, subconjuntos de cada comissão, esse texto subia para a comissão de sistematização. Quem era a comissão de sistematização? Eram aqueles quarenta e nove líderes partidários que não integravam as comissões e que se juntavam a eles os presidentes das comissões, que eram oito, os relatores das comissões, que eram oito, e todos os subrelatores das subcomissões. Ou melhor, os relatores das subcomissões. que eram vinte e um. Logo, a comissão de sistematização passou a ter oitenta e seis membros. Quarenta e nove que vinha de trás e mais trinta e sete que eram os presidentes, relatores, presidente das comissões e relatores das comissões e das subcomissões. E essa comissão de sistematização aguardava o trabalho de tudo isto. Quando terminou o trabalho da comissão, das comissões, estes oito textos produzidos pelas comissões foram entregues ao relator, que era o Bernardo Cabral. Aí o Bernardo consolida aquele texto e aparece, então, aquilo que se ficou chamado na época de Frankenstein, porque era um monstro. Tinha quinhentos e oitenta artigos. qual era o sentido político que nós tínhamos intuído na época, principalmente o doutor Ulisses? Que nós tínhamos que dar o espaço da catarse política nas subcomissões e nas comissões, para tentar depois uma racionalização dentro da comissão de sistematização. Quando nós apresentamos, quando o Bernardo Cabral apresentou o texto que nós apelidávamos na época de Frankenstein, foi aquele bate. Aí o doutor Ulisses segura a convocação da reunião da comissão de sistematização, até que esse produzisse um ambiente, digamos, contrário àquele conjunto que tinha sido votado pelas comissões. E qual é o efeito de você deixar um texto em exposição pública para a crítica de doutores, para a crítica da imprensa, para a crítica partidária, para a crítica sindical? O efeito é que os autores, os pais dos textos se escondem, desaparecem e não vão sustentar o texto quando você for discutir de novo. Perceberam? Ou seja, é necessário fazer esse jogo político para você fazer com que o jeito recue. e nós tínhamos, eu tenho ainda, todas as origens dos textos que estão na Constituição. Quem é o pai de quem e o que que era? E nós identificávamos os personagens e o personagem não tem nada a ver com isso. E nós dizíamos, é verdade, você não tem nada a ver com isso, mas na verdade era ele que tinha feito. Bom, vai para a comissão de sistematização e aqui nós temos um problema que eu quero deixar bem claro para vocês, que é um dado histórico. houve uma disputa na liderança do PMDB, na liderança da Constituinte, no líder do PMDB da Constituinte. O PMDB era o partido majoritário. Nós tínhamos na época duzentos e poucos, duzentos e trinta deputados, senadores. Portanto, tinha maioria. E houve uma disputa da liderança. Haviam dois candidatos a líder do PMDB. O deputado, o então deputado Luiz Henrique da Silveira, que foi governador de Santa Catarina depois e agora é senador e tinha sido ministro do Sarney. Luiz Henrique era um candidato do doutor Ulisses. O outro candidato era o senador Mário Covas, para disputar na bancada do PMDB. O presidente Sarney não desejava, era prejudicial ao presidente Sarney, que fosse eleito Luiz Henrique líder do PMDB. Porque senão o Luiz ficaria muito forte, já era forte. Presidente da Constituinte, presidente do PMDB, presidente da Câmara e teria o controle da liderança do PMDB na Constituinte. Aí o que faz o presidente Sarney? Joga os sarneístas do PMDB no apoio ao Mário Covas. Sarneyistas, os ligados, enfim. Havia um grande personagem, já faleceu, que era o deputado da Bahia, se lembra dele? o pai da Lala o nome que me vem à volta, que era o médico, que era o líder do Sarney, líder do governo na Câmara e foi líder do governo também informal na Constituinte, porque a Constituinte não tinha liderança de governo, mas ele usava essa, Carlos Santana, o deputado Carlos Santana. Pois bem, Mário Covas é eleito líder, derrota Ulisses, derrota Luiz Henrique e é eleito líder do PMDB na Constituinte, com os votos de Sarvey. E a imprensa e as discussões dentro da Constituinte é de que o Mário, o senador Mário Covas havia sido eleito com os votos do Sarvey. O Mário queria então mostrar de que ele não tinha nenhuma ligação com o presidente Sarney, pelo contrário, ele era na oposição ao presidente Sarney. E aí o que ele faz? Ele indica para relatores, para presidentes, relatores das comissões e para presidente e relatores das subcomissões toda a esquerda do PMDB. O que significa que a comissão de sistematização do qual nós tínhamos 49 membros primitivos, originários e 37 membros que vieram depois, esses 37 eram todos da esquerda do PMDB. O que significava o seguinte, a comissão de sistematização ficou esquerda do plenário. Porque não tinha a esquerda, não tinha maioria no plenário da Assembleia. Mas tinha maioria na comissão de sistematização. Aí o que que acontece? Na comissão de sistematização se vota com texto à esquerda do plenário. Aí o PFL organiza, não era bem o PFL, mas ele, o PFL, integrou isso, comandou isso. Cria-se, no final dos trabalhos da comissão de sistematização, cria-se uma coisa chamada Centrão, que era um grupo de deputados de direita e de centro-direita, que formava uma maioria muito sólida, se opondo às posições assumidas pela comissão de sistematização. Quando termina a comissão de sistematização, que faz o texto do projeto final que vai ser enviado para o plenário, para o plenário votar e começar o processo de votação, surge aquilo que chamamos a crise do regimento. O que que aconteceu? E eles tinham razão. O que que nós tínhamos montado no regimento interno que vigiu até o final da comissão de sistematização? Era o seguinte, não podia haver emenda substitutiva global de título ou capítulo. E os destaques, eram os destaques de aprovação de textos rejeitados ou destaques supressivos. E aí surge o seguinte problema. Vamos admitir a seguinte hipótese. Como é o teu nome? O Raul é membro da subcomissão X e ele apresenta na subcomissão X um texto para um artigo da competência da subcomissão. Esta subcomissão se cumpria de 21 membros. Correto? Muito bem. quantos votos precisava Raul para aprovar o seu texto no texto da subcomissão? Maioria absoluta. Maioria absoluta de 21 são 11. Com 11 votos ele aprovou o texto X. depois de aprovado o texto X esse texto X passa a integrar os três subconjuntos que compõem o texto da comissão correto? Vai para a comissão. Quantos membros tem na comissão? 63. Mas está lá o texto de Raul. para tirar o texto de Raul de acordo com o regimento interno da época daquele momento precisava só era possível via um destaque supressivo ou emenda supressiva. Vamos trabalhar com destaque supressivo. Para derrubar o texto do Raul precisavam ter maioria ser aprovado o destaque supressivo com maioria absoluta. Qual é a maioria absoluta de 63? 33. 32. 32. Aí aconteceu o seguinte. Lá no seio da comissão apresentava-se um destaque supressivo do texto do Raul que havia sido aprovado por 11. Bota-se o destaque e o destaque recebe 30 votos. Logo o destaque foi rejeitado. Logo 11 é maior que 30. Correto? Não é assim? Pois bem se este texto ficou mantido pela comissão o texto do Raul foi para a comissão de sistematização. Correto? Chegou na comissão de sistematização vem um destaque supressivo na comissão de sistematização. A comissão de sistematização tinha 86 membros. A maioria absoluta era 41. Aí alguém apresenta um destaque supressivo do texto do Raul que foi aprovado por 11. E esse destaque supressivo desse personagem recebe 40 votos. Foi rejeitado porque a maioria absoluta era mais do que isso. A maioria absoluta era de 44. ou seja número imediatamente superior a metade de 86. Logo 43 era menor que 11. Concorda? Nós tínhamos montado isso sim. Vocês não sabiam o que estavam fazendo. Como nós tínhamos minoria nós tínhamos montado o regimento dessa forma. Aí quando chegou no final o centrão se deu conta. Diz assim mas não é possível. E aí surge a crise do regimento. Paralisa-se o trabalho da constituinte e o centrão exige a figura do destaque para votar em separado. BVS. Como é que isso funciona? Observem bem. Quando você vai votar inclusive hoje você tem um texto com esse formato. a esse texto são apostos destaques. Vamos supor que aqui é um destaque supressivo desse pedaço aqui. O presidente da Câmara e o presidente do Senado quando votam no sistema normal você diz assim vamos votar o texto básico ressalvados os destaques. O texto sendo aprovado está aprovado o texto mediante condição resolutiva. qual é a condição resolutiva? A aprovação de outros textos que tenham sido destacados, correto? Ora, aqui no caso este texto aqui foi aprovado mediante a condição resolutiva. Qual era a condição resolutiva? A aprovação do destaque supressivo. Se o destaque supressivo vier a ser aprovado e para isso precisava a maioria o que que acontece? Aprovado o destaque esse texto sai para fora. É rejeitado. Se não for aprovado o destaque o texto está mantido porque ele já foi aprovado previamente. Perceberam? O que que era o destaque para votar em separado? É isso aqui. Quando fosse votar o texto básico se fosse aceito o destaque para votar em separado esse texto aqui sai fora quando se vota o texto básico dizendo o seguinte vamos votar o texto básico ressalvado os destaques significa que não está se votando isso aqui. O que que significa isso? Significa que o Raul contrariamente a esta posição em que aqueles que eram conta o texto precisavam fazer maioria absoluta neste caso o Raul agora que precisa fazer maioria absoluta para fazer que o texto volte para dentro. Perceberam? Ou seja invertia a regra do jogo. Aí 11 não poderia ser maior do que 44 e dito de outra forma mais sério se não tivesse feito feita essa alteração nós teríamos o seguinte fenômeno 559 membros compunham a Assembleia Constituinte logo a maioria absoluta são 280 se não tivesse isso 11 seria maior que 279 aí o que que faz o Centrão? O Centrão não tivemos outra alternativa aceitamos a introdução do DBS esse destaque para votação em separado foi algo que na experiência do Congresso brasileiro apareceu em 1836 no Senado do Império porque no Senado do Império as leis eram votadas artigo por artigo porque as leis eram pequenas curtas e normalmente votava-se um por um aí chegou o momento em que veio uma lei muito grande e o presidente do Senado sugeriu o seguinte vamos fazer o seguinte vamos votar em conjunto aquilo que a gente concorda e votamos em separado aquilo que a gente não concorda 1836 aí surgiu no Senado do Império o destaque para votar em separado que deu esse resultado da votação em bloco do texto básico ressalvado dos destaques que é a experiência consolidada desde 1836 no entanto o Centrão também resolveu alterar outro texto do regimento viabilizando a apresentação de emendas substitutivas globais de títulos e capítulos aí o que que nós tínhamos nós tínhamos da comissão de sistematização nós tínhamos o que esse texto aqui que era composto de 8 títulos o Centrão resolve então acaba sendo vitorioso na questão do regimento interno ele consegue nós não conseguimos não tínhamos que resolver um impasse paralisador e tivemos que ceder a Assembleia Constituinte o PMDB teve que ceder as agências do Centrão aprovamos uma alteração do regimento interno em novembro de 87 e o Centrão ofereceu oito emendas substitutivas globais ou seja uma para cada título eu ia iniciar a liderança do PMDB para ver como ia se conduzir e nós tínhamos duas alternativas políticas ou íamos para a guerra frontal no sentido de rejeitar as emendas globais ou iríamos para uma guerra de guerrilha disputaríamos dentro das emendas as alternativas eram as seguintes ou nós rejeitamos as emendas globais ou nós aprovamos cada uma das emendas do Centrão e através dos mecanismos de destaque de aprovação atacaremos as emendas do Centrão tentando recompor o texto da subsematização perceberam o problema essas eram as alternativas só que nós tínhamos um problema é de que não tínhamos maioria para fazer isso e por que que não tínhamos maioria porque o Centrão havia elaborado as suas emendas e aqui tem um caso paradigmático e que tinha conversado com cada deputado para ver o que que os deputados não tinham conseguido aprovar na comissão de destematização e chegaram no Raul e diziam nós colocamos no nosso substitutivo na nossa emenda substitutiva o teu texto e houve um caso curioso havia um deputado do Paraná Mateus Jansen Mateus Jansen que era um evangélico dono proprietário de uma gravadora de música evangélica distribuía discos dos evangélicos e queria de que na propriedade industrial na propriedade intelectual que estava nos direitos e garantias fundamentais da constituição ficassem ressalvados músicas religiosas porque ele não queria pagar direitos autorais aos autores das músicas religiosas perceberam? o que que fez o Centrão? chamou o Mateus Jansen disse assim olha aqui nós botamos o texto no substitutivo e colocaram no substitutivo do Centrão aquele texto do Mateus Jansen e fizeram isso com vários outros deputados logo nós fizemos esse levantamento e verificamos olha não vão perder o único jeito é nós deixarmos nós aprovarmos o texto do Centrão e depois tentar numa briga de guerrilha conseguir recompor ao máximo possível o texto da sistematização e foi essa opção política que se fez no dia respectivo o Centrão esperava que nós fôssemos votar contra e o Mário Covas encaminha favoravelmente as emendas do Centrão por quê? porque com isso nós quebrávamos a coesão que o Centrão tinha conseguido por quê? porque aprovávamos o texto do doutor Jansen só que tinha um destaque para votar em separado ou tinha porque aí nós usamos para nós a vantagem do destaque porque virou virou o jogo entendeu? no momento em que você aprovou a emenda do Centrão o destaque para votar em separado que era contra o texto da sistematização passou a ser contra o texto do Centrão correto? então nós aproveitamos a alteração regimental que o Centrão tinha promovido e aí o que que fizemos? naquela época você não tinha computador tinha lá o Prodazen que era um monstro aqueles computadores de e-mail de Java 4 então o que que a gente fez? na liderança do PMDB nós pegamos cada título da emenda do Centrão fizemos um quadro comparativo com o texto de sistematização e começamos a despejar destaques no texto aprovado da sistematização para tentar recompor essa é a razão pela qual demorou tanto tempo a votação por quê? porque era guerra a cada texto aí surgiu também durante todo esse processo surgia o seguinte problema você tinha um texto aqui que iríamos colocar aqui é claro de que quando este texto da sistematização foi para o plenário como projeto foram oferecido em emendas ao texto não só as emendas globais do Centrão mas também emendas individuais querendo aprovar outras coisas incluir outras coisas o que determinou um imenso processo de negociação a partir do início do plenário processo de negociação esse que se caracterizava da seguinte forma você houve muita crítica de que N textos da constituição foram remitidos para a lei complementar ou lei ordinária que a constituinte não chegou a votar tudo na forma de lei complementar ou na forma de lei ordinária quando você lê isso significa o seguinte não houve acordo sobre aquilo que foi deixado para a lei complementar percebeu? ou seja qual era a técnica? você tinha duas técnicas e isso nós usávamos muito reunia-se nós nos reuníamos com o doutor Ulisses para discutir a votação do dia ou os textos de emendas que tínhamos aí eu redigia nós redigíamos o Antônio Brito e eu que éramos assessoria direta também ajudado pelo Miguel Reale redigíamos o texto que fosse digamos juridicamente correto que fosse o texto que seria um texto de constitucional digamos tecnicamente correto etc e a pergunta que se fazia o seguinte quantos votos fazem este texto? então você tinha o seguinte tinha uma essa frase o Gilmar vai adorar tínhamos uma modulação aqui está o texto que teríamos como correto mas esse texto não conseguia os 280 votos necessários e aí nós íamos fazendo experiências modificativas do texto o que significava o seguinte você caminhava para a ambiguidade a ambiguidade do texto dava condição de maior maioria e aí começamos a recorrer a dois mecanismos o mecanismo que não era de ambiguidade que era o mecanismo de jogar para a lei complementar ou para a lei ordinária e ir para a lei complementar ou ordinária não tem nada que ver com o que alguns autores tentam achar a essência da lei complementar e a essência da lei ordinária não tem essência nenhuma os portugueses adoram isso os portugueses que tem que fazer aqueles tijolos desse tamanho que escreve como faz o canotírio que escreve alemão em português não é verdade? porque ele inventa expressões portuguesas mas que vem do alemão o que que na verdade se fez não tem nada que ver com as leis complementares tem essa característica não tem característica nenhuma era o problema de saber qual era o problema político que tinha peguem o artigo 7 e verifiquem o seguinte a única remessa lei complementar em relação a estabilidade do emprego o resto na forma da lei e por que porque este era o tema politicamente difícil em que havia um setor de esquerda que queria estabilidade de emprego e um setor de direita que não queria estabilidade de emprego jogar para a lei ordinária significava jogar para um sistema de votação que pouco se conhece em termos de lei ordinária costumam dizer aos autores que uma lei ordinária é aprovada pela maioria relativa é falso olha aqui como é que funciona no sistema nosso no sistema nosso um deputado em uma legislação ordinária ele tem quatro alternativas de posição política e isso está no sistema de digitação da câmara você pode entrar em obstrução observem bem o quórum para votação é igual a maioria absoluta maioria absoluta é o número imediatamente superior à metade não é metade mais um se o número for ímpar vai dar quebrado não tem que cortar vaca ao meio não dá certo observem bem quando maioria absoluta o plenário poderá votar que é o quórum para a votação o quórum para a aprovação do texto é que nós temos que saber se eu não quero deixar que os outros votem eu entro em obstrução e aí aparece no plenário obstrução este 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 personagem não é computado aqui ó logo se ele conseguir em obstrução não terem a maioria absoluta não vota a sessão é adiada não tem quórum para votar agora pode acontecer o seguinte você tem uma outra alternativa para o parlamentar a outra alternativa é votar em branco que nos na linguagem parlamentar chama-se abstenção ou a terceira alternativa é votar sim e a quarta alternativa é votar não no nosso sistema o voto em branco ou de abstenção é computado para o quórum de votação mas não é computado para o quórum de aprovação o quórum de aprovação é examinado pelo sim e pelo não o que significa que o que o voto de abstenção calcula-se para o quórum de votação e não para o quórum de aprovação isso significa que em tese nós podemos ter uma lei no Brasil aprovada por unanimidade tendo um voto só se todos se absterem menos um e esse um votar sim está aprovado por unanimidade o texto logo é idiotia se dizer de que para aprovar uma lei no Brasil precisa ter maioria relativa não tem porque o sistema é diferente esse sistema por exemplo na Itália o sistema no Senado italiano o voto de abstenção calcula-se calcula-se como fosse não na Câmara italiana calcula-se como fosse como está no Brasil e deu um problema constitucional que a Corte Constitucional italiana decidiu dizendo isso é problema de regimento interno é problema de interna corpus e interpretação do que significa quórum de aprovação este que eu estou dizendo para você não se aplica para a lei complementar que a lei complementar exige maioria absoluta para aprovação é por isso que quando a questão política na Constituinte era difícil e divisória se mandava para a lei complementar por quê? porque aí o sujeito que não queria aprovar aquilo exigia do outro que queria aprovar que ele fizesse maioria absoluta perceberam? ao passo que se era um tema que não tinha grande problema você jogava para a lei ordinária então maioria complementar lei complementar ou lei ordinária não tem nada que ver com essencialismos judaicos cristãos ou aristotélicos tomistas que ganham a essência das coisas você sabe que o professor de você de filosofia quando você fazia uma pergunta acontecia muito com a gente fazia uma pergunta e ele não sabia responder qual era a resposta que ele dava ora meu filho isso está na natureza das coisas natureza das coisas é uma linguagem retórica para evitar que se fale tipicamente tomista essencialista aristotélica bem outra técnica que se utilizou quando você não conseguia acertar a maioria utilizando bastante isso era não mandar para a lei ordinária ou lei complementar que não havia hipótese mas você introduzia ambiguidade e o melhor mecanismo para introduzir ambiguidade é usar em português o adjetivo e o adverbo de moto porque o adjetivo e o adverbo de moto enfraquece o verbo e o substantivo aliás é um texto do Machado de Assis Teoria do Medalhão que tem uma é uma maravilha para mostrar exatamente essa técnica de linguagem pois bem nós usamos muito isso na Constituição vou dar um exemplo que o Gilmar já conhece eu repito muito o Centrão nós tínhamos um tema no artigo 7 repouso semanal remunerado repouso semanal remunerado era algo que estava previsto na consolidação da lei do trabalho do Getúlio no tempo da ditadura do Estado Novo mas aí ocorre que o Centrão queria um texto mais ou menos assim repouso semanal remunerado na forma de convenção coletiva ou contrato coletivo de trabalho a esquerda sindicalista liderada pelo Plínio de Arruda Sampaio pelo PT naquela época o Plínio não era radical o Plínio só virou radical quando entrou no PSOL naquela época ele era ainda alguém que tinha sido produzido pelo Carvalho Pinto que o Plínio era do Partido Democrático e Cristão e que havia sido secretário do Carvalho Pinto governador de São Paulo no tempo da ditadura essa história é bom que a gente tenha claro mas depois ele radicalizou quando era agora ele está na ultra esquerda mas na época ele era digamos uma esquerda light o Plínio representando os sindicalistas apresentou apresentava o texto o seguinte repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos passava-se o seguinte nem o centrão conseguiria a maioria absoluta para aprovar o seu texto nem a esquerda conseguiria a maioria absoluta para aprovar o seu texto e aí surgia a figura que começou a se chamar na constituinte de buraco negro você não conseguia aprovar nada quando surgiu esse fenômeno do buraco negro criou-se inventamos no meio da constituinte uma coisa que nós chamamos de emendas de transação que ficou aprovado no regimento interno que foi votado na época do centrão que dizia assim admirciar ainda a fusão de emendas desde que a proposição dela constante não apresente inovações em relação às emendas objeto de fusão nós criamos uma figura de fusão das emendas existentes para tentar resolver o impasse e aí criamos uma emenda de fusão que era chamada emenda de transação na época e essa emenda era aprovada mas era uma emenda inventada ad hoc para conseguir resolver o problema neste caso o Antônio Brito e eu o Antônio Brito era deputado foi governador do Rio Grande do Sul agora está afastado da política o Antônio Brito e eu negociamos com o centrão e negociamos com a com a com a esquerda aí dizia o Plínio Rubim se eu não conseguir a palavra domingo eu não consigo fazer a cor de nenhuma porque os sindicatos não vão me matar falando com a direita com o centrão Rubim brigatório de jeito nenhum mas tem que ser contrato coletivo aí eu puxo para cá puxo para lá negocio para cá negocio para lá consegui formular um texto sobre o título de emenda de fusão que foi aprovado por quase unanimidade do plenário igual é o que que dizia o texto repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos ficou a palavra domingo para salvar a liderança do PT que ele disse para o sindicato tá aí ganhamos tá lá a palavra domingo e ficou preferencialmente quem que inviabilizou modularmente ou seja no sentido de operador de ontem passou a não ser obrigatório mas sim preferencial o pior disso que depois lá no Gilmar tu te lembra tu era tu não sei se tu tava na negociação da União já ou tu já ou tu ainda tá na Casa Civil o Fernando Henrique fez uma medida provisória para regular te lembra o trabalho no domingo dos shopping center comércio aos domingos e eu acabei votando contra a medida provisória porque não tinha estabelecido uma regra que atendesse eu preferencialmente essa ambiguidade era absolutamente necessária pra que? pra resolver um impasse político ou seja esse conjunto todo mostra que uma coisa é você analisar dogmaticamente o texto em termos constitucionais e teve mais que eu tava esquecendo pra encerrar a conversa que depois eu fui inclusive acusado de falsário aconteceu o seguinte o modo pelo qual se fez a constituição se quisermos fazer uma espécie de análise digamos a partir de uma questão filosófica e mesmo técnica nós podemos dizer que aqui nós adotamos o sistema do atomismo lógico do Berta Merrassio o que que é esse atomismo lógico você vota individualidades e essas individualidades formam o todo e a verdade do todo dependia da verdade das partes correto? imagine o seguinte vamos supor que haja uma hipótese hipótese P e essa hipótese P conduz a uma consequência que se for observem bem aqui se for verdadeiro P o que que acontece? será verdadeiro o que? correto? logo a expressão molecular P então que é verdadeiro correto? se for verdadeiro o que? e for falso aliás se for verdadeiro o P e for falso o que? é falsa a proposição ou não? é verdadeiro ou falso essa proposição? hum? eu pergunto cuidado cuidado observe bem vamos supor agora vamos tentar fazer um exemplo se chover a rua estará molhada correto? se a rua estiver tiver chovendo e não molhou a proposição é falsa mas aqui no caso ela é falsa agora se for o contrário se for falso o antecedente e for verdadeiro o consequente a proposição é falsa ela pode estar molhada por outra coisa por quê? porque isso aqui é o condicional o condicional é assim se para exigir essa coisa teria que ser o bicondicional que é lógico que se exemplifica dessa forma aqui aí sim isto aqui seria falso e ela seria verdadeira em qualquer hipótese se aconteceu é aquela diferença entre o necessário e o suficiente neste caso P é suficiente mas não é necessário agora neste caso aqui P é necessário então cuidado com a diferença entre suficiência e necessariedade bem quando nós terminamos o texto da Constituição aprovou-se o segundo turno e aqui está o texto aprovado esse texto foi enviado a uma comissão de redação comissão de redação essa que era que era composta o Gilmar como era no nome daquele gramático o Celso Cunha o Celso Cunha e o José Afonso da Silva professor de direito constitucional eram os assessores da comissão de redação aí quando se examinou a comissão de redação se encontrou inconsistências nesse texto todo tinha problemas tinha faltas e tinha contradições e por que que tinha contradições? porque tudo foi votado isoladamente quando somou deu problema e aí então surgiu uma dificuldade o que que vamos fazer? aí então doutor Ulisses presidente da comissão de redação eu líder do PMDB na época o Mário Cova já tinha se afastado os demais líderes dos partidos então nos reunimos na comissão de redação e resolvemos aprovar na comissão de redação alterações nesse texto primitivo incluímos algumas coisas e suprimimos outras na comissão de redação entre uma das inclusões Gilmar está aquele artigo que diz logo no início da constituição acho que artigo 3º uma coisa assim que fala que os poderes são autônomos e independentes entre si esse texto não tinha e esse texto foi introduzido por sugestão do deputado Michel Temer aí foi aprovado todos agora a regra era unanimidade nós só podíamos mexer nesse texto aqui por unanimidade fazíamos acordos das lideranças partidárias e modificamos o texto alguns textos pouca coisa por exemplo autonomia da universidade não tinha se colocou na comissão de redação autonomia da universidade terminado o texto vai o texto produzido pela comissão de redação para o plenário para a votação final nesse interregno aqui entre os trabalhos da comissão e a redação final da comissão de redação surgiram problemas claro as pessoas identificavam porque tudo era público os jornais noticiavam de que a comissão de redação tinha alterado o texto não só no aspecto redacional mas tinha modificado o mérito do texto tinha incluído textos etc e tal aí nós fizemos um acordo político de plenário o deputado Carlos Santana levantaria a questão de ordem eu contradiria a questão de ordem e doutor Ulisse resolveria a questão de ordem sobre o trabalho da sistematização a melhor o trabalho da comissão de redação isto deu origem aliás eu vou eu vou até ler isso aqui pra vocês houve discurso essa sessão foi no dia 22 de setembro de 1988 e doutor Ulisses diz o seguinte vejam como é que foi resolvido o problema na tramitação da matéria diz o velho neste plenário e por certas vozes de fora da casa surgiram interpretações no que diz respeito a votação do segundo turno porque aqui no segundo turno observem bem quando você votou o primeiro turno você criou um ambiente o segundo turno só era pra suprimir você não podia acrescentar mais nada no segundo turno as emendas que cabiam no segundo turno eram emendas supressivas por quê? porque um texto precisava ser aprovado duas vezes correto? o texto cada texto tinha que ser aprovado duas vezes se você incluísse alguma coisa você estava aprovando uma vez só e a emenda constitucional dizia segundo em dois turnos por maioria absoluta significava que no segundo turno só cabia derrubar não cabia incluir ou modificar ou substituir correto? mas houve também no segundo turno inclusões de texto aí diz o velho a matéria resultou no segundo turno de emendas apresentadas de emendas destacadas emendas que foram objeto de coordenação pelos senhores líderes por forças representativas do plenário o plenário ouviu as arguições as ponderações mas entendeu na sua soberania que deveriam aprovar a matéria e aprovou dentro do quário qualificado a emenda constitucional no 26 ao lado disso há circunstância de que há o turno final o turno único esse turno dizia Ulisses poderia até por uma interpretação regimental ter uma votação simbólica que era verdade ou uma votação que não envolvesse o quário constitucional porque a matéria teria sido votada em dois turnos já aí diz Ulisses portanto não há dúvida nenhuma que depois da sucessividade de todas as etapas se procurou captar a intenção realmente de servir a nação através do texto aprovado e essa votação da redação final que hoje vai se fazer também terá o caráter homologatório ratificador o caráter confirmatório daquilo que se eventualmente alguma dúvida suscitasse através da maioria absoluta e soberana qualificada do plenário se espanca qualquer dúvida além disso e para terminar o regimento é meio e não fim o fim de qualquer texto legal a constituição principalmente é a verdade é o bem e a justiça aqui já é parte retórica às vezes não se singe a interpretação literal gramatical vocabular mas procura a interpretação de servir fazer com que o preceito legal procure repito servir ao bem etc aí o que fez o lixo convoca uma votação secreta do texto da redação final preparado pela comissão de redação e esse texto recebe 474 votos 5 15 não 6 abstenções votaram 495 deputados e aí o deputado Teodoro Mendes de São Paulo o PMDB de São Paulo que estava com problemas locais faz uma declaração de voto dizendo o seguinte protesto senhor presidente contra a decisão violadora do regime interno da constituinte que admitiu e recebeu emendas aditivas e modificativas por ocasião da votação do segundo turno quando regimentalmente só poderiam ser admitidas emendas supressivas ele estava certo protesto ainda senhor presidente contra a atuação da comissão de redação que sob o pretexto regimental de consertar erros de linguagem incluiu matéria não submetida ao plenário e portanto não votada pela Assembleia Nacional Constitutiva isso tudo nós sabíamos se resolveu de que forma criando uma espécie de terceiro turno ratificador por maioria absoluta do plenário ou seja essa em síntese é a história de como as coisas aconteceram eu quero lembrar você o seguinte tudo isto é uma obra de construção política ou seja o processo o processo legislativo não é o processo da racionalidade acadêmica é um processo em que a racionalidade é um dos elementos que contribui para a construção do processo quando o Gilmar disse que na emenda que na revisão constitucional em que eu fui relator e o Gilmar era meu assessor na comissão na comissão na relatoria da revisão constitucional e o Gilmar redigiu inclusive algumas emendas constitucionais principalmente do Poder Judiciário quando a revisão constitucional fracassou ela fracassou no sentido de aprovar coisas relevantes mas ela teve uma vantagem uma vantagem que deu espaço da catarse todo o processo legislativo requer uma catarse você precisa ter o primeiro momento do bate-boca do acusar a mãe dos outros do gritar da pontapé de passado esse momento você tem condição de votar antes disso não eu encerro para contar para vocês o seguinte numa das aquelas votações do segundo turno era um a sessão começava às duas da tarde doutor Ulisses comparece abre a sessão eu era ali do PMDB duas horas começa a sessão três horas quatro horas cinco horas e nada do doutor Ulisses chamar para votação ele chamava os deputados para fazer aquele chamado pinga-fogo qual a palavra o deputado fulano de tal e vinha um sujeito correndo lá para dizer alguma coisa às vezes já não tinha mais ninguém inscrito o Paulo Afonso que era o secretário da mesa dizia para o doutor Ulisses fulano aí chamava um sujeito que estava lá no canto não tem que falar saia correndo e nada de votar aí num determinado momento seis horas da tarde uma coisa assim eu vou ao doutor Ulisses e digo doutor Ulisses são cinco horas seis horas temos que votar aí ele olha para mim e diz assim ô Jobim nós nos reunimos hoje a gente se reunia todos os dias de manhã para preparar a sessão da tarde e era tudo combinado porque dizia o velho Ulisses que em política até a raiva é combinada senão é coisa para amador pois bem eu perguntei para eles mas doutor Ulisses está na hora de votar e o pessoal vai embora ô Jobim a pauta hoje é difícil não está na hora de votar tá bom seis horas sete horas sete e meia desce o assessor doutor Ulisses o senhor Valde Manicard diz assim Jobim o doutor Ulisses está te chamando eu subi o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor está na hora de votar chama o povo aí sai o deputado Mendes Ribeiro pai do hoje ministro da agricultura passou a telefonar para os gabinetes pedindo para os deputados descer 30 minutos depois tínhamos 450 480 no plenário aí dizia assim para mim ô Jobim aí eu subi doutor Ulisses já temos agora podemos votar tá bom chegou a hora de votar aí eu virei para isso mas doutor Ulisses que negócio é esse de hora de votar resposta do velho ô Jobim aprende a hora de votar quando a pauta é difícil é quando os velhos estão com fome e os novos querem ver as namoradas resultado começa a votação tinha aquele negócio de subir no plenário para encaminhamento favorável e o contrário aí começavam os gritos no plenário vou votar para com isso vou votar em 40 minutos se votou tudo ou seja isso é a construção política num processo democrático não tem outro jeito agora se você quiser fazer uma coisa academicamente correta tem que caminhar para a ditadura porque aí um sujeito convoca uma comissão de sábios essa comissão de sábios faz o texto e o texto produz o que produziu a construção de Weimar o nazismo ou seja o texto produzido pelo jurista de Weimar conseguiu produzir o que? a ingovernabilidade por quê? porque formou-se maioria para derrubar governo mas nunca maioria para formar governo na Alemanha de Weimar tanto é que a constituição de Bonn é que criou aquela chamada noção de desconfiança construtiva como é o nome daquilo? construtiva, né? em que o sujeito só pode derrubar o governo se tiver formado o governo eu apresento um novo governo um novo primeiro-ministro se for aprovado primeiro-ministro cai o outro o que que significa? significa que isso tudo é um processo histórico e um processo histórico que a gente tem que aprender e compreender de que a lei no sistema democrático é um processo extraordinariamente complicado e principalmente considerando de que você não tem mais e aí vejam que coisa curiosa e o Walter Costa Porto pode conhecer e diz porque eu sou especialista no assunto o grande problema que temos para a formação de maiorias é o voto universal no momento em que surgiu o voto universal os congressos passaram a ser inconsistentes porque todos passaram a ser representados o preço do voto universal era a falta de coesão da formação de maiorias nos parlamentos e você só forma a maioria dos parlamentos através das negociações políticas de construção que você paga preço que é a ambiguidade e esse preço da ambiguidade cria um segundo problema porque você transforma os senhores sábios do Supremo Tribunal Federal como umas espécies de legisladores supletivos porque a opção interpretativa é muito ampla face à ambiguidade e ele se transforma em espécie de legislador supletivo ao interpretar o texto criando um sistema legal isso é o processo democrático é assim que vivemos e é assim que temos que continuar vivendo e saber viver com isso ou seja, aprender de que em política até a raiva é combinada muito obrigado obrigado Nelson por essa belíssima aula e a gente na verdade tinha planejado fazer algumas perguntas mas como estamos muito adiantados já eu acho que eu iria pedir aos senhores que encaminhassem as perguntas ao Rodrigo e aí ele faz o filtro a consolidação seguindo o sistema aí da comissão de sistematização e e aí encaminha para o Nelson vamos ver se a gente faz uma reforma então para que a gente possa fazer uma avaliação das questões que foram aqui colocadas e eu vou deixar já também pré-combinado com o Jobim que a gente marca em algum momento um outro encontro como um desdobramento deste até para analisar o processo que se seguiu tem coisas curiosas por exemplo a inserção dessa fórmula que foi objeto de tanta polêmica a própria fórmula da revisão constitucional essa questão por exemplo do parlamentarismo ou presidencialismo e monarquia ou república que até hoje causa discussão se é cláusula pétrea ou não hoje a república depois do do plebiscito e e toda essa discussão né que eu tal cinco anos como se contava e tivemos polêmica no Supremo Tribunal Federal a propósito dessa questão né inserção de cláusula pétrea outro tema delicadíssimo né uma constituição que como diz o Nelson é fruto de um um projeto de emenda constitucional a a emenda 26 é é uma emenda constitucional muito singular né uma emenda do B porque ela é uma emenda constitucional mas que projeta um processo é constituinte os senhores que estão estudando aqui certamente já ouviram falar a gente sempre fala do modelo espanhol né que criou um mecanismo de dissolução de cláusula pétrea se a gente puder assim é falar nós chegamos até na revisão constitucional a tentar propor algo né nessa linha de maneira é mais ou menos limitada que é o artigo 68 da constituição espanhola que permite que se faça é ou a revisão é parcial de cláusulas pétrea ou a revisão total de cláusulas pétrea fazendo uma convocação é dissolução de assembleia é votação uma nova uma nova assembleia e e e e uma uma eleição portanto e depois o referendo desse projeto seja parcial seja total isso valeria a pena talvez a gente discutir e depois todo esse processo de emenda constitucional intensamente realizado no governo no Fernando Henrique Cardoso e objeto inclusive dessa observação do Nelson quanto a judicialização vocês sabem que encerrado uma emenda constitucional polêmica logo vinha a impugnação em sede de Adin e aí o Supremo a falar sobre isso desde o caso lá do IPMF vocês exatamente já estudaram e já acompanharam a própria experiência que a gente tem hoje em relação à DPF está associada um pouco a esse debate parlamentar se os senhores olharem na raiz da lei 9882 está um projeto da deputada Sandra Starling não é? Aconteceu o seguinte uma deputada chamada Starling apresenta havia um debate na câmara sobre digamos uma reação do PT em relação à presidência da câmara sobre a decisão de questão de ordem regimentais então ela apresenta um projeto de emenda de projeto de lei para regular a ação de descumprimento do preceito fundamental a DPF no projeto de lei vamos contar a história direitinho no projeto de lei o que que autorgava ao supremo a possibilidade de examinar emendas a decisões regimentais tomadas pelo presidente da câmara está claro? um cidadão chamado doutor Gilmar Mendes junto comigo relator na comissão de justiça da da câmara é o deputado Prisco Viana da Bahia então nós levamos ao Prisco o texto uma emenda um texto substitutivo em que se incluía o que hoje é a DPF deixamos um artigo terceiro terceiro ou quarto terceiro onde ficava o texto oferecido pela deputada Stalin o PT o Partido dos Trabalhadores assumiu aquele texto como todo dele foi aprovado na comissão na câmara o texto total não só o texto da DPF de hoje como também o texto do regimento interno tudo combinado com o governo Fernando Henrique voltaria o texto depois quando vai para o Senado o relator no Senado era hoje o presidente do PT o senador José Eduardo Dutra que foi presidente da Petrobras o José Eduardo Dutra faz um relatório elogiando a deputada Sandra Staring do PT da Minas Gerais pelo extraordinário texto porque estava lá o negócio do regimento interno foi aprovado no Senado com apoio de todo mundo foi para o presidente da república ele vetou a parte que tinha sido combinada que seria vetada ou seja a parte relativa ao poder que teria o Congresso o Supremo de examinar as decisões regimentais do presidente da câmara isso está na mesma história não na verdade vocês veem que é não só para dizer o seguinte aqui a ADPF não é assim e esse foi um impulso quase que intuitivo da deputada a partir dos embates entre a minoria e as decisões da mesa não é e qual é a forma de enfrentar isso ou se convencer que é uma questão interna a córpores ou tentar achar um caminho em princípio dizendo que isso é fruto do processo legislativo como que se dá então a impugnação se dá via mandado de segurança é o que o Supremo admite quando se tem um processo legislativo constitucional mas isso é dentro de uma via angústia por isso que se diz olha se nós conseguirmos viabilizar isso num instrumento próprio poderia ser a ADPF pode ser o que por isso que os partidos de oposição obviamente imaginavam que esse fosse o caminho adequado qual era a nossa visão e aí realmente é uma visão teorética consistente é que o modelo constitucional jurisdicional constitucional havia mudado ou transmudado como a gente tenta discutir ensinar de um modelo de perfil incidental para um modelo tendencialmente mais concentrado porque os senhores vêm com essa ampliação da ADIN mas ficou então os senhores sabem ficaram esses resíduos todos que não eram às vezes contemplados de forma adequada no modelo incidental e também não eram contemplados de forma adequada no modelo concentrado da ADIN por isso que a ADPF vem com essa característica subsidiária então o modelo é teoricamente bem elaborado racionalização não não é isso então é não mas o debate surge que já é produtivo nesse sentido e é nessa linha não é isso não mas o senhor mas mas em suma só para ver que a importância desse debate da questão da judicialização internamente no âmbito das refregas políticos partidárias no Congresso Nacional quer dizer como que a gente leva eventualmente a questão para o Supremo a ADPF foi o centro desse processo é um processo que ainda não terminou o senhor sabe que no Supremo hoje tem discussões se por exemplo pode entrar com a ADPF quanto a veto né essa questão está posta já houve manifestação do ministro Celso de Mello talvez no sentido positivo então esse tema continua a se desenvolver a despeito da manifestação mas só para mostrar que já havia essa tendência e a gente quer então prosseguir nesse debate foi uma noite eu acredito todos vão reconhecer extremamente proveitosa os senhores não precisam incorporar essa crueza da argumentação a doutrina constitucional é consistente não precisa desses aportes políticos puros não é Nelson não mas é verdade que é preciso também analisar muitas das questões a partir de referenciais práticos é preciso realmente conhecer essa realidade evidentemente que o texto aprovado ele se autonomiza não é e fica independente dos autores não é e a partir daí cabe as cortes inclusive fazer as devidas construções dentro de uma sociedade aberta dos também dos intérpretes da constituição bom boa noite nós vamos continuar esse trabalho a gente passa depois os avisos daqui a pouco a gente vai estar começando as entrevistas já marcamos as entrevistas com o presidente Sarney com o presidente Fernando Henrique com o presidente Moreira Alves queremos fazer e aí esperamos que todos os senhores contribuam aí para a formulação de questões que venham a iluminar realmente esse trabalho muito obrigado obrigado Aplausos